E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu não tô de boa, rapaziada. Eu não tô de boa pela seguinte coisa. Mano, pode ser uma parada que tipo, que me deixou muito chateado. Muito chateado mesmo. Eu vou explicar aqui pra vocês nesse vídeo. Não vou só explicar como eu vou mostrar também, né? Uma coisa que rolou com a minha XJ6, em que uma pessoa invejosa certamente foi a pessoa que fez isso. Porque a parada que aconteceu ali na minha moto, mano, é um negócio assim que ainda não tem explicação. Eu notei ter acontecido um vandalismo na minha moto. Quebraram a minha moto, né? Após eu ter ido no mercado. Eu peguei e fui no mercado com a XJ6. Vocês lembram aí que a XJ, ela tava sem bateria. E até o meu amigo veio aqui em casa. Ele me ajudou. Ele trocou a bateria da XJ, né? Ele trabalha com isso, com esses negócios de bateria. E a gente trocou a bateria da moto. E assim, eu tava ansiosão pra dar um rolê. Eu tava, mano, na sede pra andar de moto. Tipo, queria muito dar um rolê de XJ, pá, dar uma curtida. E foi aí que eu fui no mercado com ela. E aconteceu uma coisa. Eu vou lá na moto. Vou mostrar pra vocês. Porque só eu explicando aqui, eu acredito que vocês não vão entender. Mas, ao meu ver, mano, é coisa de pessoa invejosa. Pessoa que gosta de querer o mal pros outros. A inveja é uma coisa que as pessoas que tem ela não conseguem disfarçar. Porque uma pessoa, quando tem inveja, ela não tem coragem de chegar pra você e falar o que ela pensa a seu respeito. E falar o que ela acha. Esse tipo de pessoa parece que gosta de ir naquelas coisas que foram as suas conquistas. A pessoa invejosa parece que ela gosta de atacar aquilo que é uma conquista sua. Aquele negócio, assim, que você batalhou pra ter, que você suou pra ter, que você sofreu pra ter. O invejoso parece que ele gosta de atacar dessa forma. Eu vou mostrar aqui pra vocês do que que eu tô falando, o que foi que aconteceu. Peço a ajudinha aqui de todos vocês que estão assistindo esse vídeo, deixando um like. Eu tô bem chateado com essa situação, bem chateado mesmo. Então, eu vou mostrar aqui. Eu acho que vocês vão entender melhor. Vamos lá, Anamoto, pra vocês verem. Ó, vamos sair aqui. Vamos abrir aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos fechar aqui. Rapaziada do céu, mano. Vocês vão ver o que que eu tô falando, mano. Vamos subir nessa escada. A moto tá lá na garagem. Vamos lá, vamos lá. Anotei isso aqui na hora que eu cheguei em casa, mano. Eu tinha ido no mercado. Na hora que eu cheguei em casa, eu vi o que eu vou mostrar pra vocês. Ainda bem que não foi com o meu carro. Ainda bem nada, né? Poderia não ser com nenhum. Mas se fosse na Porsche, a brincadeira ia sair mais caro, né, mano? O negócio é o seguinte. A minha moto tá aqui. E a princípio, ó, vocês vão falar, ah, Mike, tá tudo certo. Mas não, rapaziada. Olha aqui o que que fizeram, mano. Olha isso aqui, mano. Ó, olha aqui. Chutaram a seta, mano. Chutaram, puxaram, não sei, mano. Eu sei que quebraram a minha moto, mano. Quebraram a moto, velho. Literalmente, mano. Olha isso aqui. Mano, quem que faz isso, velho? Pra que isso, mano? Rapaziada, sério, mano. Pra que fazer isso com a moto dos outros, mano? Tipo, não faz sentido, mano. Não faz sentido. Essa moto, mano, ela significa tanto pra mim. É uma coisa assim que é meu sonho, né? E eu realizei esse sonho. É um sonho de criança. Ter uma moto esportiva. Ter uma moto de quatro cilindros. E eu realizei esse sonho. E pra vir alguém, mano, e tentar, tipo, quebrar, zoar o negócio, mano, não faz sentido, sabe, rapaziada? Tipo, é um negócio que realmente me deixa muito chateado, mano. Muito chateado mesmo. Uma moto linda, mano. Tá com a coisa mais linda. E aí, na hora que eu olhei, a seta quebrada, mano. Tipo, quem que fez isso, mano? Pra quê? Qual o motivo, rapaziada? Qual o motivo, mano? De ter feito isso. Qual o motivo, né, mano? Minha moto tá aqui quietinha, não faz mal pra ninguém, né? A não ser que se acelere com o escape ali no ouvido da pessoa, mas não faz mal pra ninguém. E aí vem alguém e simplesmente faz uma parada dessa. Pega e quebra a sua moto. Eu não faço ideia de quem pode ter sido que fez isso. Confesso pra vocês, tipo, eu não faço a mínima ideia. Eu não sei quantos que custa uma seta daquela ali. Eu preciso ver o preço. Preciso dar uma olhada na internet pra ver se eu consigo descobrir quantos que é uma seta daquela ali. Eu acredito que não é barato, porque todas as peças dessa moto são mais caras do que de uma moto baixa cilindrada, né? Se você pegar e comparar o preço das peças da XJ, que é uma moto esportiva, 4 cilindros, com de uma Titan, o preço é diferente, mano. Então, tipo, fiquei bem chateado aí, rapaziada. Bem chateado mesmo. Eu acho que eu fico mais chateado nem pelo valor, né, dessa peça. Afinal, eu acho que eu vou conseguir trocar de boa. Não vai doendo o meu bolso. Porém, eu fico chateado pela maldade, né, pela inveja. Pra que fazer isso com a moto dos outros, mano? A gente, tipo, tão em paz, tão tranquilo assim, você chega em casa e olha e fala, mano, tem alguma coisa diferente na minha moto, né? E quebraram, mano. A moto chutaram ali, deram um soco, não sei, puxaram. Não me entendi, rapaziada. Não entendi, mano. Não entendi mesmo o que foi que aconteceu ali. Eu sei que fiquei bem triste, né? Vou ver o preço daquilo ali agora pra me trocar. E eu queria mostrar aqui pra vocês, né? Tipo, como que tem haters, como que tem invejoso por aí que, tipo, que às vezes quer o nosso mal, quer pegar e zoar nossas coisas. Algo que jamais a gente deve fazer pra alguém porque tudo isso acaba voltando, né? Isso aí acaba voltando, seja cedo, seja tarde. Quando você faz mal pra alguém, isso volta pra você. Pode não voltar hoje, pode não voltar amanhã, mas volta daqui um mês, daqui um ano, daqui dez anos. Toda maldade um dia volta pra gente, né, mano? Então, tipo, qual que é a necessidade de fazer uma parada dessa? Ó, quebrou, mano. Quebrou o bagulho, mano. Ah, não, mano. Pra que fazer isso, mano? Pra que fazer isso? Sério mesmo, rapaziada? Pra que fazer isso com a moto, mano? Olha isso, mano. Olhei aqui pra ver se não tinha nenhum risco no tanque. Ó, aparentemente não tem nada, não riscaram. Olhei desse lado aqui também, também não vi nada. Estranho demais, mano. Muito estranho, mano. A moto tá aí, né? Moto top. Meu sonho de criança. Sonho de muitos aqui do canal. E a pessoa fazer isso, a pessoa tem que tá bem feliz mesmo, mano. Tem que tá bem feliz mesmo. O que eu vou tentar fazer aqui, além de comprar outra peça pra moto, vou ter que trocar, porque a minha moto, ela é meu xodó, né? Eu gosto de ver ela sempre linda, sempre impecável. O que eu vou fazer aqui é ver essa peça. E eu vou voltar lá no mercado em que eu fui e eu quero ver a câmera de segurança, mano. Eu vou pedir pro segurança, falar, mano, eu quero ver a câmera, porque eu quero ver quem que foi que fez isso, né? Porque, mano, eu quero encontrar essa pessoa. Eu quero encontrar essa pessoa pra me perguntar pra ela o motivo de ter feito isso. Porque, pra mim, não faz sentido, mano. Se você tem alguma coisa contra alguém, fale com essa pessoa. e não tente atacar as coisas dela, né? Não ataque as coisas dela. Não é porque você não gosta de alguém que você vai quebrar a seta da moto dessa pessoa. Você vai riscar o tanque da moto, vai riscar o carro da pessoa. Isso não faz o menor sentido, né? Tipo, o que isso ajuda? O que isso agrega na vida dessa pessoa? Rapaziada, eu tô indignado. Tô indignado, sério, mano. Sério, mano. A XJ tão quietinha. Pra vocês verem, mano, como que tem gente invejosa. A XJ, ó, já fez muito show. Já acabou muito com tudo aí por aí, né? E ela, mano, tem ficado parada aqui por um bom tempo, né? Ó, vai lá, que bagulho feio, mano. Como que ficou? Ela ficou parada em casa por um bom tempo. Foi na semana passada, né? Que eu peguei e arrumei a bateria dela. Troquei a bateria dela pra ela voltar a andar normal. E aí, aconteceu essa parada, mano. Tipo, uma parada assim que deixou bem chateado. Tô bem chateado. Confesso pra vocês, tô muito chateado. Muito mesmo. E eu quero descobrir quem que foi que fez isso com a minha moto. Eu quero muito descobrir quem foi que fez isso com a minha moto. Porque, mano, essa pessoa, ela vai pagar por isso. Ela vai pagar por isso. Se eu descobrir, se eu conseguir saber quem que é essa pessoa, eu vou fazer questão de mostrar aqui no canal, mostrar no meu Instagram, que é esse daqui, ó. Segue lá no meu Instagram. Porque se eu descobrir, às vezes eu posso acabar postando lá primeiro do que aqui. Não tô tentando chamar ninguém pra me seguir no meu Instagram, não, tá? Mas, a hora que eu descobrir quem que é essa pessoa, quem que foi que fez isso, e se eu conseguir pegar um vídeo dela fazendo isso, eu vou expor. Eu não vou segurar as pontas, não. Eu vou expor mesmo. Eu vou postar aqui no YouTube, eu vou postar no Instagram. Eu vou na porta da casa da pessoa pra perguntar por que que eu fiz isso com a minha XJ6. Porque, mano, isso é muito invejoso. É muita coisa de invejoso, mano. Pegar e quebrar a moto? Ah, não, mano. Sério, rapaziada. Poxa, mano, eu fico chateado, mano. Chateado em, tipo, em ter que compartilhar uma parada dessa com vocês, em saber que ainda existem pessoas mesquinhas nesse mundo capazes de fazer uma coisa assim tão baixa. Quebrar a seta de uma moto pra inflar o próprio ego. Isso aí é pra acabar. Isso aí é pra acabar, galera. Bom, vou fazer o seguinte, mano. Vou deixar a moto aqui, né. Eu vou lá na Yamaha. Vou ver também no Mercado Livre, né. Quantos que custa pra trocar essa peça aqui. Eu acredito que não seja caro. Acredito que, tranquilo, consigo comprar outra, né. Não preciso nem parcelar. A atitude é o que me deixa triste. Essa atitude da pessoa fazer isso, mano, me deixa muito chateado. Muito mesmo. Então, eu vou correr atrás. Eu vou tentar descobrir quem que é. E vocês vão ficar sabendo, beleza? Bom, vou encerrando por aqui, então. Já que minha moto tá vandalizada ali, né. E vamos ver quantos que vai ficar pra arrumar essa brincadeira. E se eu vou conseguir encontrar essa pessoa. Torçam por mim aí. Porque eu quero encontrar a pessoa sem vergonha que fez isso, mano. Mano, é sério, velho. Essa pessoa, ela vai pagar por isso, mano. Vai pagar por isso. Vai pagar pela seta. Vai pagar por isso, rapaziada. Vocês podem ter certeza disso, mano. Beleza? Bom, vou encerrando por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui. Tchau, tchau.